Boa tarde, pessoal. Deu uma esfriadinha. Deu uma esfriadinha. Tem alguém aí? Boa tarde, pessoal. Tem alguém na sala? Está transmitindo? Quem foi a primeira a entrar? Thelma Rio! Thelma Rio, hoje foi a primeira a entrar, hein, gente? Eu estou fazendo um concurso. Oi, tudo bem, linda? Boa tarde. Oi, Mi. Boa tarde, Michelle Rossi. E aí, meninas? Deu uma esfriada hoje, né? Maria José Lobo. Oi, Maria José de Portugal. Bem-vinda! Que bom que você está aqui com a gente hoje. Eu digo a gente porque essa sala sempre está cheia de meninas alegres para conversar, para bater papo e a gente passa uma tarde gostosa, né? Está um friozinho hoje. Aqui, pelo menos aqui está um friozinho. Deu uma chuva boa essa noite, porque eu pensei que minha casa ia sair voando. Vocês também? Oi, Angela Correia, Sônia Lopes. Boa tarde, meninas. Esperar um pouquinho para começar o pessoal chegar. Convidem as amigas, né? Porque às vezes a gente está trabalhando, está fazendo alguma coisa, está pintando, está em casa e esquece do horário mesmo. Eu sou uma que esqueço, graças a Deus. Oi, Lúcia Barreto, Mônica. Tudo bem, Mônica Caldas? E eu sempre esqueço, as meninas sempre me chamam, ainda bem. A Michele, a Cris, todo mundo sempre me chama. Oi, Daniela, boa tarde. Daniela Laveso Martins. Ela está falando oi para vocês, meninas. Vamos curtir, dar corações, compartilhar para chamar as meninas também. E também para o... Não sei se o Facebook derruba ou não, mas hoje eu comecei, é a primeira vez, eu comecei a dar a live. Oi, Sônia. Beijo para você também. Talvez por isso as meninas não estão entrando de uma vez. Eu estou sentindo menos pessoas. Maria Luísa Alexandrina, tudo bem? Mas eu acho que é porque é a primeira vez que eu estou fazendo pela minha página Encanto Ateliê. Vou domingo na Mega, sim. Vou conhecer você. Hoje a gente vai conversar bastante sobre a Mega, né? Então, eu acho que tem muita gente que não sabe que eu estou fazendo a live hoje pela minha página. Depois a pessoa acostuma, não sei. Mas é porque o Facebook está cortando lives de muitas pessoas na página particular, né? Então, hoje eu estou fazendo pela minha página para poder aí segurar mais as lives. Apesar que eu passo todas as lives também para o YouTube, tá, pessoal? Oi, Suzy. Tudo bom, amiga? Oiê. Tudo bom, Suzy? Vê se consegue assistir hoje, Suzy. E eu estou falando para chamar o pessoal porque o pessoal não está acostumado das minhas lives serem pela minha página Encanto Ateliê. Pela minha página pública. Oi, Pri, que linda. Tudo bom? Hoje eu vou mostrar meu avental ostentação para vocês. Gente, eu vou começando. Oi, Ju. Tudo bom, Ju? Estou falando aqui para avisar o pessoal porque o pessoal não está acostumado a assistir minhas lives por aqui. Tá bom? Oi, Marisa. Tudo bom? Linda Araci. Aproveitei as férias. Recarreguei as baterias. Rosana Bezerra. Olá, Sônia Lacerda. O pessoal está chegando. Sônia... Ah, é? Ah, então legal. É porque quem não curtiu minha página... Oi, Edna. Aparecida. Oi, lindas. Bem-vindas. Mônica Caldas. Chegou, né, Marisa? Então, é... Eu não sei como que aparece, mas eu acho que se você não curte a página, não aparece, né? Oi, Rosi. Tudo bom, linda? Que bom que vocês chegaram aqui na minha página, que é a primeira vez que eu estou fazendo pela página. Eu estou falando para elas, Rosi, pelo problema aí que está tendo, né? Das lives serem cortadas. Disseram que é mais seguro fazer pela página. Oi, Carla. Tudo bom? Bom, algumas novidades hoje enquanto o pessoal está chegando. Está aí pintando. A gente não para, né, Marisa? Primeiro eu quero mostrar, gente, o meu avental novo. Eu nem pus meu avental, porque eu quero que vocês vejam isso de perto. Olhem isso, gente. Olhem esse olhinho. Se não está uma coisa mais fofa do mundo. Pus aqui o bottom, que eu comprei também. Oi, Michelle. Então, eu queria mostrar bem pertinho para vocês, gente. Olha esse olhinho. Olha como eu fiquei novinha nessa foto. Ela não fica... Não está bonitinho demais? Agora eu vou pôr o meu avental. Vou pôr o meu avental novo. É, então, está difícil, né? Não é uma graça, gente? Não ficou parecidinha comigo? Olha que fofo. Que lindo. Isso, ativar as notificações, né? Obrigada. A Prika está aí com vocês. Quem quiser pedir avental é com ela. Tá? Bom, gente. Todos são lindos, né? Realmente. Oi, Sônia Lacerda. Prika, olha que Prika. Que lindo que ficou. Fui na casa da Prika, ela me recebeu super bem, com o maior carinho. Obrigada, Prika. Um beijo, viu? Sua família é linda. Linda a sua família. Uma graça. A gente adorou vocês. Viu? Bom, gente. Primeiro, eu queria falar sobre a caixa que eu vou fazer hoje. Eu vou fazer uma caixa de documento. Tá? Vou fazer uma caixa de documento também, aí, aproveitando o tema do Dia dos Pais, tá? Oi, Marina. Márcia. Tudo bem? Obrigada, Ju. Ana Paula. Ai, muito lindo esse avental mesmo, né? Tô toda cheia hoje de avental novo. Só vou pôr o avental pra fazer live, tá, gente? Porque eu não vou sujar meu avental novo, né? Tudo bem, Leila? Que seja a primeira de muitas, viu? Venha sempre aqui na minha live e nas lives das meninas todas. Oi, Rosalva. Tudo bem? Boa tarde. Gente, eu tô dando uma enroladinha pra vocês chegarem, tá? Que não é todo mundo que tá acostumado a ver a live aqui na página. Tudo bem, Fabiana Casotti? Ju? Então, aí, vamos chamando as meninas, tá? Bom, então, vamos lá. É uma caixa, ó, de documento, tá vendo? Com tampa que levanta assim, ó. Ela não é nem tampa de sapato, ela é com dobradiça. Ela tem dobradiça atrás, tá? E ela é uma caixa bem legal, bem versátil, porque às vezes você tá... Pra quem trabalha realmente, essa coisa de levantar a tampa é mais prático do que ter outra coisa pra lá pra abrir. Não é uma caixa de documento que você vai guardar. Oi, Silvana, tudo bem? Boa tarde. Que você vai guardar o documento. Você vai usar em cima de uma mesa, tá? É uma caixa pra escritório, tá bom? Oi, Érica, linda. Boa tarde. Oi, Dida. Boa tarde. Meninas, sejam todas muito bem-vindas, viu? Cleozimar, boa tarde. Tá? E aí, que eu vou fazer o seguinte. Essa semana e a semana passada, todo mundo tá fazendo aí o tema do Dia dos Pais. Mercedes, boa tarde. Ah, eu também tava com saudade. Eu tava até nervosa pra começar. Eu falei, ai, faz tempo que eu não faço. Faz duas semanas que eu tava com saudade de estar aqui com vocês. É, a gente se sente falta mesmo. Já terminou a live da Darlene? Não faz mal, carinha feia. Não faz mal. Terminou a da Darlene? Já terminou? Ou ela tá na feirinha? Oi, Elayne. A Elayne é uma que sempre me chama também. Boa tarde, tudo bem? Ainda bem que tem pessoas que me chamam pras lives. Que eu também vou passando batido. Às vezes eu tô... Oi, Darlene. Eu tava perguntando de você. Se a sua live já tinha acabado. Depois eu vou assistir, que eu tava preparando aqui e não... Ai, Suzy. Você é uma linda. Minha amiga linda. Tantos anos, né, Su? É isso aí. Bom, gente. É o seguinte. Então, eu vou fazer essa caixa de documento e eu vou fazer um tema, assim, mais despojado, mais divertido. As meninas já fizeram... Gente, aquela caixa da Kenya ficou maravilhosa de tema de náutico. Eu adoro. Ah, não? Teve a Darlene hoje? E... Um tema que eu adoro. Uma hora, achei que ficou minha cara. Outras fizeram... Um monte, né, gente? Teve um monte de tema do Dia dos Pais aí. Então, eu procurei fazer um que ainda não tem. E que é uma coisa mais, assim, despojada. Tá bom? Essa caixa é da minha parceira. Que confiou em mim desde o começo. Que é a Suzy Massafelli. A SCR Artesanato. Então, as caixas que eu faço nas lives são da SCR Artesanato. Tá? São caixas muito boas. O MDF dela é super bom. Não é aquele MDF que você precisa ficar lixando mil vezes. Tá? Oi, Mônica. Brum. Brum, boa tarde. É... É... Não fica... Não é aquela caixa peluda. Peluda, sabe? Você passa uma mão e fica... Que fica peluda. Ela é uma caixa ótima. Ótima. Isso. Vai ficando de olho. Obrigada. Ó, a Marisa também vai fazer caixa Dia dos Pais com a parceria da Suzy, né? Que legal. Eu fiquei muito feliz, viu? Aliás, pra Erika, pra Marisa. Tô muito feliz com essa parceria. Porque as caixas da Suzy são ótimas mesmo. Não tem uma que você fale que é ruim. Tá? Boa tarde, Valquíria. Então, eu agradeço essa parceria da Suzy. E quem mora aqui na região de Cotia, Vagem Grande, Biuna, Itapevi, Granja Viana. Vale a pena. Oi, Taninha. Tudo bem? Fabiana, Daniela. É... Vale a pena dar uma chegadinha aqui nesse artesanato, no centro de Cotia. E... Melissa Tobias, que linda! Que bom que você tá aí. Tô com saudades. É... Vale a pena vir ver as caixas da SCR Artesanato. Viu, gente? E outra. A gente vai... A gente não vai até pedreira comprar caixa? Se você mora em São Paulo, vale a pena vir aqui na Suzy, viu? Porque o preço é bom e as caixas são ótimas. Obrigada, Aracy, por ter compartilhado. É... Outras novidades também é que eu não recebi ainda o material, mas eu tenho também... É... Alegria de compartilhar com vocês da minha nova parceria com a Arte Recorte, by Marcia Leite. Agradeço muito também as meninas aí também que me indicaram, que gostam do meu trabalho, que confiam, que aprendem com a gente, né? Todo dia a gente aprende também e que a gente consegue passar e dar credibilidade ao nosso trabalho, né? Então, obrigada, Marcia Leite, pela parceria. Também aqui eu recebi os guardanapos da Tulipe, que também me mandou guardanapos, também é uma parceria nova. Agradeço a Tulipe pelos guardanapos também. Vou começar aqui a bolar uns projetos pra usar esses materiais, tá? E a Tânia Jardim, que também não recebi minhas flores ainda, né, Tânia? Ai, graças a Deus, domingo vou receber minhas flores. Oi, Fabi Torres, tudo bem? Boa tarde, que bom que você tá aí. E a Tânia vai me mandar flores também. Flores da Tânia Jardim são lindas, super caprichosas, super caprichadas. Ela tem um bom gosto, incrível, faz tudo com muito carinho também, tá bom? Então, tá. Então, vamos começar, que o pessoal já entrou. Olha, gente. Primeiro, o que que eu fiz aqui? Eu não passei goma laca nessa peça. Eu já passei direto o azul, em cima, embaixo, dentro. Ela inteirinha, eu fiz com o azul Del Rey da Camursil, tá? Com essa tinta aqui da Camursil, que é o azul Del Rey. Eu gosto muito desse azul, eu acho ele lindo. Tá bom? Depois, eu vou colocar o endereço das... É, Suzy, coloca o endereço. Eu ponho só o site. É legal pôr o endereço também, pra quem quiser vir comprar na sua loja, né? Eu vou colocar o endereço também, gente, depois na descrição da live, tá bom? Então, essa daqui eu pintei aqui dentro e fora, com o azul Del Rey da Camursil. Eu dei a primeira mão, lixei e dei a segunda mão, tá? Então, vamos fazer primeiro a base. Eu vou usar hoje, gente, o meu tema de hoje vai ser Londres, tá? Então, eu vou usar guardanapos com o tema de Londres, tá bom? Guardanapo, estêncil, tudo vai ser com o tema de Londres. Vai ficar uma caixa bem bacana, bem bonita, tá bom? Eu vou abaixar um pouquinho e vou mostrar pra vocês que eu já fiz dois lados, olha. Tá vendo? Eu já fiz dois lados da caixa, ó. Esse daqui, gente, é um rolinho que eu tenho há muitos anos, muita gente deve ter também. Que é esse rolinho que a gente chama de rolinho jeans, que ele faz uns risquinhos, parecendo... Se você faz ele em cima do azul, com o azul mais claro, ou com o branquinho, o que seja, ele fica parecendo um jeans. Ele tem vários anezinhos soltos, tá vendo? Eu não sei se tá dando pra vocês verem, ó. E nessa... Ó, assim dá pra ver melhor. Os anezinhos são soltos, são vários anezinhos que tem. Várias rodinhas, tá vendo? Oi, ideia! Tudo bem, linda? E ele tem uns cortinhos no meio, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Ele tem uns cortinhos. Nas casas de material de artesanato tem esse rolinho, tá, gente? Ó. Cada anelzinho desse tem esses cortinhos. Ó, a Suzy tá pondo aí o endereço da loja, tá bom? Tá? Então eu vou fazer com esse rolinho, que faz tempo que eu não uso e eu achei que ficaria legal. Tá bom? Então esse rolinho, ele dá essa textura aqui, ó. Olha. Ele fica parecendo uma juta, um tecido de juta. É que no... Nas cores que eu usei, ele ficou um padrão bem bacana, bem diferente. Eu usei o branco e o vermelho. Tá bom? Aí, já pergunta pra Darlene se ela tem. Esse rolinho é um rolinho muito antigo. Então, aqui eu vou pôr, ó. Vou abaixar aqui, tá, gente? Oi, Babeia. Boa tarde. Vou abaixar, tá? Pra vocês poderem ver melhor. Tá dando pra ver aí? Tá tudo ok, gente? Manda um ok, manda os coraçõezinhos. Oi, Nancy, tudo bem? Dani Martins. Ah, esse rolinho é muito legal. Oi, Oriana. Tô vendo sua carinha aí também. Que bom que você tá aí. Ó lá, a Darlene tem um rolinho, gente. A Suzy, eu não sei se tem, mas ela tem os rolinhos do lado pigmento. A Suzy também tem os rolinhos. Tá? Vamos lá. Ele é bem fácil de usar. Eu vou para a fita crepe aqui embaixo. Por quê? Porque eu vou encostar o rolinho aqui. E eu não quero que suje aqui, tá bom? Oi, Cris, tudo bom? Quanto tempo que eu não falo com você. Que bom que você veio, Cris. Cristina Tessarolo. Tá? Olha, eu pus uma fita crepe aqui na beiradinha. Pra gente não sujar. Tá bom? Oi, Vanice. Tudo bem? Então, aqui eu vou esticar a tinta branca. Olha, eu vou pôr a tinta branca aqui na bandejinha. E eu vou esticar a tinta. Vocês não precisam esticar pra ela ficar assim, mega esticada. Vocês podem deixar uma camadinha um pouquinho com mais tinta. Tá? Não precisa esticar que nem a gente estica quando faz carimbo, que a gente deixa bem esticadinha. Você pode deixar um tantinho pra poder entrar essa tinta no rolinho, tá? Ó. Eu vou passar o rolinho aqui. E aí vocês vão ver como vai ficar no rolinho, ó. Tá vendo? Ele tem os cortinhos, o rolinho, ó. Tá dando pra ver? Então, vamos lá. Eu vou passar aqui e vocês vão ver aí, tá? Sempre reto, tá gente? Tenta não sair aqui do prumo, tá? Ó. Tá? Eu vou dar duas passadas. Vocês podem ir e voltar também. Vou pôr na tinta de novo, tá? E agora eu vou encostar e fazer o contrário. Tá bom? Tá dando pra vocês verem? Vocês viram que aqui... Nesse cantinho de baixo, o rolinho não chega direitinho, tá vendo? Ele bate aqui e ele não consegue fazer o risquinho desde o comecinho. Tá? Então, o que a gente faz depois? Pega um pincelzinho line e faz uns risquinhos de vez em quando, só pra dar uma completada. Tá bom? Agora eu vou fazer desse lado aqui na frente. Ó. Mesma coisa, tá? Só que eu vou pôr aqui a fita aqui. Esqueci. Vou pôr a fita crepe aqui, pra não sujar a minha beiradinha aqui, tá bom? É legal esse rolinho, né, Daniela? Tá dando pra vocês verem? Venho de novo na tinta. E aí eu venho, encosto e subo, ó. É que aqui eu tô meio no revestrés aqui, mas dá pra dar pra vocês verem, né? Tá vendo que foi o que eu falei, ó? Ele não chega até o finzinho. Então, depois vocês pegam um pincelzinho line e faz uns risquinhos assim, tá bom? Quando não tem essa topia, quando não tem essa beiradinha aqui de caixa, ela vai até o fim legal, tá? Oi, Lua, tudo bem? Dida, Edna, Maristela. Obrigada, Maristela. Compartilhem, meninas. Eu agradeço muito, viu? Bom, gente, acabei de fazer o branco, agora eu vou vir com o vermelho. Tá vendo o que ele tem aqui, ó? Tá bom, depois você vê, Dalene. Obrigada aí pela presença, viu? Tá vendo que eu pus um tantinho de vermelho, ó? Então, você pode fazer com duas cores. O vermelho não aparece muito, porque tá em cima do azul marinho. Então, ela não... Ele não aparece muito, tá bom? Então, deixa eu deixar a tinta branca aqui, pra não atrapalhar a gente. E agora eu vou pegar o vermelho. Eu já usei aqui o vermelho, então eu vou usar esse mesmo. Tá? Deixa eu pegar o pincel aqui. Ó, agora eu vou passar a tinta vermelha, tá? Tá dando pra vocês verem, ó. Vou passar aqui a tinta vermelha, uma camada generosa. Tá? Esse vermelho aqui que eu tô usando é o do Atru Colors, o vermelho natal. Tá bom? Tá bom? Então, aqui, gente, o rolinho tá sujo de branco, certo? Eu venho com o paninho molhado e limpo ele. Se quiser pôr debaixo da torneira com uma escovinha e lavar também, pode. Tá bom? É, esse efeito é muito legal. Se você faz um azul jeans, pega um azul country, que é um pouco mais... Pega um azul... Desculpa, um azul marinho assim. Depois você faz isso com azul country. Gente, fica tão legal. Parece um jeans mesmo, porque ele parece um tecido. Fica muito bonito. Ó, tá? Então, agora eu vou fazer com o vermelho. O vermelho dá pra vocês verem bem como fica o rolinho, ó. Tá vendo? Esse rolinho é um rolinho bem antigo. De vez em quando eu uso ele, eu gosto. Ó. Aqui eu vou fazer agora por cima com o vermelho, tá? Deixa eu pôr a fita crepe, eu sempre esqueço. Ai, acidente. Aqui a fita. Aqui desse lado. Cai um lenço. Bom, vamos lá. Ó, vou fazer com o vermelho. Tá? Fui, voltei. Tá? Ó. Ficam os risquinhos vermelhos, tá vendo? Vou passar mais um pouco de tinta. Então, por enquanto, a gente tá fazendo a base da caixa, tá? Então, eu pintei ela inteirinha. Pra quem tá chegando agora, eu pintei a base, é uma caixa de documentos. Ou pra também, não documentos, pode ser também pra folha de sulfite, deixar em cima da mesa com folha de sulfite, com A4, né? Fica legal também, tá? Agora, eu vou fazer aqui nessa frente. Tá? Ó. Tá bom? Gente, mega simples, né? E olha que efeito legal que dá. Mais simples que isso, só dois disso. Tem uns materiais, e o que eu falo? Material de trabalho é tudo, né? Material de trabalho é tudo. Se você tem um bom material de trabalho, o seu trabalho fica muito mais bonito, você não perde tanto tempo. Então, é sempre bom você ter um bom material de trabalho. Obrigada, Maria Luíza. Gosta? É, então, Ju, às vezes a gente esquece que tem as coisas, né? E acaba usando só de vez em canto. Oi, Olídia, tudo bom? Então, tá. Então, vamos lá. Então, aqui a base, gente, é isso. Tá pronta. Vamos partir pra tampa, tá bom? Então, ela tem esse rebaixozinho aqui. Olha que legal. Pra você poder abrir a tampa, tá? Então, pra quem chegou agora, eu tô fazendo uma caixa de documento pra homem, tá? Pro dia dos pais, pra homem. Com uma proposta um pouco diferentinha aí, com... vou fazer com tema de Londres, tá? Verdade, né? Material é tudo. Material é tudo mesmo. Bom, gente, a tampa, ela é uma tampa com dobradiça, tá bom? O que que eu fiz aqui com a tampa? Eu tô brigando hoje com o espaço. Eu pintei também de azul pro lado de dentro. Depois a gente vai fazer uma graça aqui do lado de dentro, tá? E aqui, eu coloquei... Ó, branco. Por que branco? Porque a gente vai trabalhar com guardanapo, tá bom? Pode pintar de outra cor, em vez do branco, embaixo do guardanapo? Desde que sejam cores claras, tá? Pode ser o palha, pode ser o rosinha, bem claro. Só que, se tiver um fundo branco guardanapo, vai aparecer a cor que está embaixo. Oi, Elaine, tudo bem? Bem-vinda. Tá bom? Então, pode pôr outra cor? Pode. Mas, se tiver branco no guardanapo, a cor que tiver aqui vai aparecer aqui, tá? Então, se você quer exatamente a cor do guardanapo, se você quer que a cor fique do jeito que está no guardanapo, o branco é o ideal. Mas, pode fazer um palha clarinho, um rosa clarinho. Então, mas você já sabe... Por exemplo, tem guardanapo que é inteiro pigmentado, que é inteiro pintado. Pode pôr um clarinho? Pode. Ah, é, Olídia? Você viveu em Londres? Que chique! Eu não conheço Londres, Olídia. Deve ser tudo, né? Que delícia! Gente, desculpa se eu não estou respondendo alguma coisa. As meninas, se não souberem responder, se souberem, podem responder, que eu não vejo tudo, tá? Obrigada, viu? Obrigada pela presença de todas aí. Bom, vamos lá. Então, é isso. Eu estava só explicando aqui sobre a cor de fundo. O branco sempre vai dar a cor que você... do guardanapo, exatamente a cor que o guardanapo é. Tá bom? Ai, que bom! Aqui não é tão frio, né? Londres dá uma impressão de ser triste, gelado, sei lá. Mas deve ser maravilhoso. Bom, então tá. Eu vou começar colocando esse guardanapo na parte de baixo da tampa. Verifiquem se está do lado certo a tampa. Estava do lado errado. Ainda bem que eu verifiquei, tá? Se o buraquinho da ferragem está do lado certo, tá, gente? Bom, vamos lá. Hoje eu vou... Deixa eu dar uma limpadinha nesse rolinho aqui, já. Dar uma prévia de limpada, que às vezes a tinta seca nele e ele é chatinho de lavar se a tinta seca nele. Na última vez que eu usei o guardanapo, eu fiz com termolina. Hoje eu vou fazer... Como o tempo está úmido... Uai, cadê? Que eu separei aqui o pincelado aqui. Como o tempo está úmido, hoje eu vou fazer com gel, cola gel. Tá, gente? Que demora mais pra secar. Deixa eu achar aqui o meu... O sapinho de celofano. Olha que lindo o meu avental novo! Tá calor aí. Oi, Assa! Eu não vi você também. Tudo bem, Assa Bastos? Então, hoje eu vou fazer com a cola gel, que eu aprendi numa das lives de vocês aí. Acho que foi com a Oriana, não sei. Acho que foi com a Oriana, que ela cola com cola gel. Se é uma área muito grande, hoje é uma área muito grande, mas não está tão calor, então ela vai demorar mais pra secar. Eu acho que, como a cola gel é mais sequinha, ela seca mais rápido, parece, do que a termolina. A termolina é bem úmida, então o guardanapo, ele fica bem úmido mesmo. Tá? Mas tanto faz. Vocês podem... Tem gente que cola com verniz, tá? Oi, Rosana Naves! Tudo bem, linda? Zayda Rossi... Eu não sabia aparecer, ele tinha... O fundo preto, pois preto... É lógico, é isso mesmo. Desculpa o seu nome. Zayda Rossi. Então, Zayda, é isso mesmo. O fundo do guardanapo tem sempre que ser branco, porque eles são três peles, né? E a gente usa só a pigmentada, que é a de cima, né? A pintada. Então, ele é muito transparente. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Eu vou passar aqui a cola gel, tá? É mais ou menos metade. Ó, tô até sentada hoje, hein? Tem gente que depois estica com o rolinho. Fiquem à vontade, como vocês estão acostumadas aí a colar guardanapo, tá? Cada uma cola de um jeito. Todos os jeitos, desde que o resultado fique bom, está certo, né? Desde que dê o resultado que a gente espera. Todas as formas, pode ser com termolina. Tem gente que cola com cola branca, né? Oi, Carmela, tudo bem? Olha, passei a cola, agora eu vou colar, tá? Então, eu vou escorregando aqui até ficar no lugarzinho que eu quero, tá? O máximo esticadinho possível. O bom da cola gel é que como a termolina, ela molha muito o guardanapo, realmente. Então, se você quer dar uma levantadinha e arrumar alguma coisa assim, já era, já não dá muito mais, sabe? Ó, você posiciona assim com a mão. Eu faço assim, tá, gente? Eu já venho com o saquinho e vou fazendo movimento circular. Tem gente que gosta de... Acho que a Rosi põe um paninho e vai puxando, como vocês preferirem, tá? Eu acostumei assim. Cada uma tem aí o seu jeitinho. Dessa forma, pra mim, também é bem prático e dá muito certo. Gente, sem medo, ele não vai rasgar. Você pode apertar, colocar esses três dedos aqui. Então, por que tem que ser do... Não é pra pôr a mão dentro, tá, gente? É por cima, tá bom? Movimento circular. Vai tirando de um lugar e ponto do outro. Aperta bem as beiradinhas. Oi, Linete São Lourenço. Bem-vinda. Bem-vinda. Tá? Então, tá. Aqui ficou certinho. Eu coloquei deste modo que a coroa ficasse aqui no meio, tá? E como... Se eu colocasse ele pra cá também ia assumir uma parte que eu gosto. Então, você posiciona do jeito que você achar mais bacana. Oi, Pathy. Primeira vez? Que bom. Bem-vinda. Espero que seja a primeira de muitas. Viu? Que você goste da aula e que você venha muitas vezes. Tá? Então, essa parte aqui eu já colei. Você usa as bordas do guardanapo? Desculpa, eu não vi. Aquela parte furadinha? Sim, Adriane. Sim, porque quando você aperta... Obrigada, Sônia. Quando você amassa ele some as bolinhas, tá? As bolinhas somem. Pode usar ele todinho. Se você fizer dessa forma você vai ver que as bolinhas não aparecem. Tá bom? Bom, agora, nessa parte de cima eu vou colar este daqui. Tá bom? Que é um outro que tem a bandeira aqui que eu achei ele bem bacana e eu vou querer usar os dois. Só que aqui eu vou fazer uma graça aqui, tá? Então, eu vou cortar o guardanapo aqui numa parte que eu já desenhei porque eu quero ele metade só. Quem que passou pra dar um oi pra mim? Oi, Shirley! Oi! Tá? Então, eu vou fazer como me ensinaram aí nas lives. Adoro ver live. Oi, Djalma! Obrigada, linda! Não tinha visto você aí. Beijo grande, viu? Ó, eu dei uma desenhada onde eu quero cortar ele. Tá? Eu dei uma desenhada com lápis. E agora, eu vou molhar. Eu vou molhar ele onde eu quero cortar que fica mais fácil. Tá? Fica mais fácil de rasgar porque a gente quer ele rasgado. Tá? Então, aqui eu já molhei onde eu quero. Tá vendo? Dá pra ver direitinho. Marca aqui, ó. Oi, Elza! Tudo bem? Então, agora eu vou rasgar onde eu quero. Ele rasgadinho. Ele vai até sozinho, gente. Olha que maravilha! Pronto, ó. Tá? Agora, eu vou colar essa parte aqui do guardanapo. Ela vem até aqui embaixo. Tá? Eu vou fazer uma marquinha aqui com lápis pra ver mais ou menos até onde eu vou passar a cola porque eu não quero que apareça muito essa cola, tá? Ó. Vocês estão vendo? Tô fazendo uma marquinha com lápis aqui bem fraquinha pra ver até onde eu quero passar a cola. ó. Tá dando pra ver? Que eu fiz uma marquinha com lápis aqui, tá? Então, eu vou passar cola aqui. Cola gel. aqui, estica bem. Ah, Djalma, depois eu vou pôr a minha flor amarela pra vocês verem. Eu esqueci de pôr minha flor amarela que a gente vai se encontrar na Mega. Todo mundo de flor amarela pra gente saber quem é quem. Então, quem for na Mega vê alguém de flor amarela sabe que é de alguma das meninas das lives. Oi, Regina. Tudo bem? Oi, Ariely. Tá? Então, mesma coisa. Ó, eu vou aqui puxando, escorregando até onde eu quero aqui que o guardanapo fique. Pode sobrepor um pouco o outro? Pode, não tem problema. Deixo que fique bem coladinho. Tá? Faz tempo que eu tô pra usar esse guardanapo que eu acho ele tão lindo eles todos, né? Mesma coisa, tá? Saquinho de celofane põe em cima, a mão em cima do saquinho e movimento circular. Gente, hoje tá bom pra tomar um cafezinho com pãozinho de queijo, né, meninas de Minas? Tá? Fiz assim. Aqui, se ficar um pouquinho solto, você pode passar a colinha embaixo de novo. Tá? Aqui ficou coladinho. Pode passar por cima também. Tem gente que, em vez de vernizar, gosta de passar por cima o gel, a cola gel, tá? Eu já prefiro depois vir com o verniz e vernizar. Mas também pode. Porque a cola gel, ela não deixa muito brilhante. e ela fica bem coladinha. Tá? Vou secar, tá, pessoal? Pra poder tirar o excesso. Então, antes de tirar o excesso do guardanapo, tá? Eu sei que a maioria aí já sabe colar guardanapo, mas sempre tem alguém que não sabe. antes de tirar o excesso do guardanapo, tem que secar. Tá bom? Não é? Cafézinho com pão de queijo, tudo de bom. Oi, Maribel. Boa tarde. Tá atrasada? Ah, não faz mal. Depois você pega desde o começo aí, compartilha. Aí você vê desde o comecinho, tá? Vai estar lá na minha página depois eu vou compartilhar pra minha página pessoal e vai ficar aqui na página da Encanto Ateliê. Tá bom? E eu tô passando, gente, eu tô passando todas as lives pro YouTube, viu? Marisa me ensinou. Aí eu tô passando as lives pro YouTube porque eu tô com medo que tirem minhas lives. Apesar que algumas eu não achei. Ai, mas eu tô tão desligada que eu nem lembro. Você acredita? Qual que tá? Oi, Antônia. Tudo bem? Bem-vinda. Bom, agora eu vou tirar com a lixa, tá? Eu uso a 220 amarela pra madeira, tá bom? Essa é a que eu uso. Bem fácil tirar guardanapo, né, gente? Tirar guardanapo não tem... Desde que ele não cole também. Se ele colar, se dá uma enroladinha na lixa e faz assim, ó, que ele sai, tá? Tá? Ó, essa bordinha aqui eu já pintei de azul, mas depois é bom a gente dar uma retocadinha se você passou a lixa e sai um pouquinho da tinta, tá? Mas é só pegar um pincelzinho e retocar. As vezes, escola anatopia mesmo, tá? Oi, Antônia Pires, não é uma caixa de documento. É uma caixa pra A4 ou documento de escritório, aquela com tampa com dobradiça, tá bom? Ó, tá vendo? Às vezes você passa o... a lixa e sai um pouquinho, não faz mal. Depois a gente vem com um pincelzinho e retoca. Tá bom? Bom, gente, então... O que que eu fiz aqui? Por enquanto. Colei essa parte aqui do guardanapo, tá? E a de cima eu dei uma rasgadinha, eu não colei ela inteira. Tá? Então, por enquanto é isso. Depois que eu colo o guardanapo, gente, tem gente que gosta daquela dobradeira. Eu gosto dessa espátula flexível, tá? Eu acho, se não me engano, é da Condor. Mas é ruim de achar essa espátula, hein, gente? Putz, eu só acho aquela de bico. Eu fui na Mega do ano passado, eu não achei, vocês acreditam? Na Casa da Arte, não achei. Bom, enfim, ela tem de várias cores. Tem rosa, amarela, roxa, eu gosto dessa. Tá? Então, o que que eu faço depois que eu colo o guardanapo? esse é uma dica muito legal, tá? Você aperta, pode ser com a dobradeira, quem tem a dobradeira, que é aquela espátula mais durinha, e aí eu passo no guardanapo inteirinho. A diferença é um absurdo. Você passa a mão aqui onde não passou, onde passou a a espátula, e onde não passou, é uma diferença enorme. Tá? Ficou um pouquinho descolado. Tá? Então, vocês passem a espátula sempre que vocês... Quando a gente envernizar, o que que vai acontecer? Vai arrepiar um pouquinho de novo. Aí, você passa de novo, tá? Porque aí, gente, não descola nem a pau, além de ficar lisinho, sem nenhuma ruguinha. Tá? O que que foi, Antônia? Ah, você vai na segunda-feira? É, eu vou na ter... Eu vou na sexta e vou no domingo. vocês estão conversando aí ou já estão me metendo na conversa, né? Tá? Então, aqui eu já passei a espátula. Ok. Bom, feito isso aqui, gente, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um estêncil de tijolinho aqui, nessa parte branca. Eu não vou fazer... Eu não vou pigmentar a massa agora. Eu vou fazer ela no branco mesmo, depois eu vou pintar com a tinta nozes. Mas eu não vou fazer nenhum fundo, eu vou deixar ele branquinho. Por quê? Porque aqui já tá over, né? Já tá muito estampadão. Eu só quero fazer esse tijolinho pra depois colocar um detalhe e o detalhe aparecer. Tá? Porque se eu for colocar um detalhe aqui, qualquer coisa que eu for colocar aqui vai sumir. Concordam comigo? Tá? Então, eu vou fazer agora aqui um tijolinho com massa acrílica. Essa textura acrílica da Camorcil, tá? Mas tem aí várias... várias marcas. Tá? Então, eu vou começar desde aqui de baixo. Tá? Desde aqui de baixo pra cima. E aí, eu vou encaixando e vou fazendo aonde lógico do guardar maná pra cá. Tá? quem quiser passar aquela cola permanente pro extensão escorregar pode, tá, gente? Eu não coloco mais. Já coloquei muito, mas não coloco mais. Mas quem quiser pode. Eu só vou botar aqui uma fita crepe pra não vazar a massa. então eu vou passar a massa, ó, só na parte branquinha. Tá bom? Eu não tenho... Eu não tenho aquele... Uma das coisas da minha lista da Mega é um estêncil de tijolo maior. Aquele que o tijolo é meio torto, sabe? Eu acho lindo e eu não tenho aquele estêncil. então eu vou comprar. Né, Suzy? Não deixa eu esquecer do estêncil de tijolo. Tudo eu falo pra Suzy. Suzy, não deixa eu esquecer. E não deixa eu gastar muito também. Ela fala pra mim se eu comprar isso, isso, isso você não deixa. Você me bate. Não, Suzy. Esse é aquele meu antigo que eu nem lembro de onde é. Esse estêncil é muito antigo. eu não sei de onde. Ele não é esse que eu quero. Eu quero aquele que você tem, que ele é grande, que o estêncil, que o tijolo é meio torto. É esse que eu quero, não esse aqui. Entendeu? Vai ficar linda, Cris. Vai ficar muito bonita essa caixa. Tá? Então, eu vou pôr... Vocês estão vendo? Eu vou pôr com uma espátula, peguei a massa acrílica, tá? E eu vou pôr, ó, do guardanapo pra cá. Como eu expliquei na minha outra live, apesar que aqui a espátula ficou legal e o tijolo é uma coisa que você... que não precisa ser mega certinho. Ele pode ter aí umas ranhurinhas, tal. Mas, eu vou dar a dica pra vocês de novo. Passou a massa acrílica, vem com um cartãozinho de crédito, aquele da assistência médica que você não pode pagar mais, sabe? Aquele do seguro também que você não paga mais porque ficou muito caro. Aí, você vem e passa porque fica mega lisinho, tá? Você deixa ele translúcido, não aperta demais nem de menos. Vai ficar perfeito. Lógico que não vai dar pra vocês verem direitinho porque... É branco no branco, mas eu vou pintar isso aqui. Ó, ficou um excessinho aqui na bordinha. Tá dando pra vocês verem? Ó. Tá? Então, aqui vocês podem tirar esse excessinho com paninho úmido, ó. Esse excesso de massa, ó. Tá bom? Pronto. Dá pra vocês verem aqui que tem um tijolinho? Até pôs um pra dentro do guardanapo, ó. Tá? Essa dica do cartão de crédito é muito boa e eu aprendi lá com a Veronese, com a Dona Neuza. Primeiras aulas de estêncil que eu tive foi com ela. Que por sinal, gente, não é por nada não, mas que legal que é a aula dela. Nem sei se ela dá mais aula. Oi, Carol. Mas chegou. Como eu vou enca... Ainda bem que você chegou, Carol. Como eu vou encaixar aqui pra continuar, gente? Como eu vou encaixar nele mesmo, eu vou secar. Tá? Então, seca meio de longinho porque senão faz bolha, tá? Boa tarde, Fabiane. Seca assim meio de longinho, com o secador não muito quente. Ele vai secar rápido, tá? Essa massa acrílica, ela seca rápida. Ah, mas depois você vê tudo. Tá? Então, aqui pra continuar, eu vou encaixar, tá? Eu vou aqui onde eu vou... Continuar. Aí eu encaixo os tijolinhos aqui. Onde eu já passei. Encaixou aqui, ó. Continua, tá? Aqui a última é onde tá encaixada. Então, daqui pra cima eu tenho que pintar. Tá bom? Então, eu vou vir, ó, com a massa. Tá dando pra vocês verem bem? Pode deixar entrar um pouquinho no guardanapo, não tem problema. Tá? Essa aqui última eu já fiz, então, eu não vou fazer. Preencheu aqui, pessoal? Vem com o cartãozinho. Tá? Até ficar bem certinho. Obrigada, Glaucia. Ó. Tá? Já limpo aqui onde ficou o excesso. Nessa beiradinha. Você pode até tirar primeiro com a espátula. Deixa eu pegar outra limpinha. Quanto mais você arruma na hora, menos trabalho fica depois pra você. Tânia Regina, primeira vez? Que bom! Bem-vinda! Espero que você goste aí do meu trabalho. Tá? Agora eu vou secar de novo pra encaixar a última parte, tá? Se meu excesso fosse grande, que é aquele que eu quero, só via de uma vez só, né, gente? Mas eu só tenho esse. Ai, que medo de esquecer e limpar a mão nesse meu avental ostentação. Boa tarde, Juliana! Tudo bem? E esse bóton aqui, ó, da Alisandra? Que lindo! De aquarela. Ai, gente, falando sério, eu queria muito aquele pingente de aquarela. Obrigada, Cristiane! Eu acho que essa caixa vai ficar bem bonita, gente. Bem legal. Ah, isso mesmo! Como é o seu nome? Selma Maria. Selma, depois você... Oi, Cris! Depois você assiste inteiro, compartilha, por favor. Aí você fica com ele lá na sua página e assiste quando você quiser. Né? Eu faço isso. Depois eu vou passando. Se ficou sujo atrás, gente, dá uma tiradinha assim, tá? Bom, então eu dei uma secadinha pra poder encaixar de novo pelo último aqui. Eu vou encaixar pra ficar bem certinho, tá? Vou encaixar aqui no último. Vou dizer, eu não vou enca... Sabe o que eu vou fazer? E mesmo assim, vou ter que fazer mais uma vez, porque esse estêncil é pequeno. Danado desse estêncil, viu? com a cilda. Ai, tem que ir mais pra lá um pouco. Aqui. Tem que ser aqui. Não tem jeito. Tem alguma coisa na minha luz. Aí. Hoje tá um dia escuro, né, gente? Ai, tá. É, tem que ser aqui mesmo, viu? Vou fazer assim. Dá um espacinho. Espacito. Despacito. Aqui não pode pôr música, né? A gente canta. Bom, aqui vai ser a última parte, tá? Tá? Então, eu vou tirar aqui. Aqui. A gente fazemos qualquer negócio, né, Lua? Eu canto, sabia? Que eu adoro cantar. Gente, não posso ver o microfone. Eu vou em festa, assim, que tem karaokê, ou que tem banda de amigo, porque às vezes tem as bandas dos amigos, né? Aí eles sempre me chamam pra cantar, porque eles sabem que eu fico lá na maior vontade de cantar. Eu gosto de cantar. Karaokê, mas é difícil, hein, karaokê? Mas já fui bastante. Mas eu gosto, acho uma delícia. Bom, vamos lá secar essa última parte. Peraí que ficou uma rebarbinha aqui. Oi, Cacau Mendes. Sabe onde eu vou, Lua? Você deve conhecer, que você falou que conhece esse pedaço daqui. Tem uma granja, num restaurante da granja. Putz, esqueci o nome. Lá no José Félix, lá em cima. Aí eu tô sempre animada mesmo, gente. É ruim me derrubar. Às vezes derruba, né? Tem jeito, mas faz parte. Não é, Cris? É verdade, quem canta é que as malhas escondas. Não é, Cris? Tchau. Gente, eu vou dar uma lavadinha no estêncil, porque como eu fiz com massa e só tenho esse, eu vou usar ele pra pintar, tá bom? Maria do Socorro, não é? Tem que cantar, né? Tá? Eu vou dar uma lavadinha um minuto, um segundo, já volto. Prontinho. Enquanto ele termina de secar, gente, eu vou fazer outro estêncil aqui, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou esse. Tchau, Lua! Depois você assiste, tá vendo, gente, como ficou? Obrigada, Maria Luísa. Tá? Agora, ó, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Deixa eu pegar uma coisa clarinha pra vocês verem. Ó, tá vendo? Tá vendo? É aquele dos Beatles, ó. Esses estêncils que eu tô usando é da Opa, tá, gente? Antes que vocês perguntem aí. Menos esse de tijolo, que eu não faço a mínima ideia. Mas ficou bonito, né? Mas é da... Esses daqui dos Beatles são da Opa. Então, eu vou pôr eles aqui no meio. Por quê? No meio. O que eu quero que ele fique entre esse guardanapo e esse, eu vou pôr o estêncil dos Beatles. Eu vou fazer esse estêncil com massa, com preto. Tá bom? Então, é... Como a Lua nem tá aí, mas como eu não tenho o tal do espessante... Espeçante, gente, eu não tenho. Eu vou comprar porque eu fiquei louca com o espessante que a Lua deu na live dela. É... Ele vai deixando a tinta grossa, ele vai engrossando a tinta até ela ficar de uma forma que você usa ela como massa acrílica. Tá? Ela fica tão grossa a tinta que você pode passar no estêncil pra ele ficar em relevo. Tá? Só que eu não tenho ainda o espessante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou misturar um pouco da massa com o preto. Não vai ficar preto. Por quê? Porque até ficar preto vai muita tinta e aí a massa vai ficar mole. Então, ela vai escurecer bastante. Mas depois eu vou pintar o estêncil de preto mesmo. Então, eu vou deixar a massa preta, assim, mais escura. Mas ainda assim, depois eu vou pintar. Tá bom? Vocês entenderam o que eu falei mais ou menos? Entenderam, né? Ó. Então, aqui eu vou pôr massa aqui na minha bandejinha. E vou misturar com o preto. Essa massa tem que dar. Esse que é o problema. O espessante é legal porque você vai engrossando a tinta. Se sobrar, né? Você pode até voltar e tal. Bom, enfim. Agora eu vou pôr a tinta preta e vou misturar na massa. Tá? Como a massa é branca e a tinta é preta, é óbvio que não vai ficar preta a massa. Vai ficar um cinza, né? Ó. Tô misturando aqui a massa com o preto, tá? Então, eu já pus? Não falei que eu pus na lista, Suzy? Já pus na lista o espessante. Na nossa lista da Meca. Na nossa lista de cinco itens, né, Suzy? E não me deixa comprar mais nada, hein? É da Corfix. É isso aí, Miriam. Ela falou que é da Corfix. Mas eu ainda não tenho o espessante. Mas eu quero. Ai, que essa espátula tá uma porcaria. Deixa eu pegar outra aqui. Vou pôr mais um pouquinho de tinta preta, mas não vai chegar no preto. Oi, Ione. Então, eu vou fazer um recapitulation aí pra você. Eu tô fazendo uma caixa de documentos, tá? Nessa pegada aí do Dia dos Pais. No tema de Londres, tá? Então, é uma caixa mais moderninha, mais despojada. Então, eu fiz a base. Depois eu vou mostrar pra vocês, de novo, como eu fiz a base. Com um rolinho que chama rolinho jeans ou textura jeans. E agora eu tô fazendo a tampa, tá? Ó, tá vendo, gente? Não fica preto, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Ele fica um cinza escuro. Tá? Quanto tempo de live, gente? Tempo? Ai, obrigada, Cris. A Cristina Tessarolo tá pondo aí o estêncil dos Beatles. Ficaria mais escuro o quê que você tá perguntando, Cris? Como assim ficaria mais escuro? Se pusesse mais tinta? Então, como a massa é branca, ela vai ficar... Se você vai pondo muita massa... Não sei se é isso que você perguntou. Então, se você fizer com o espessante, ele fica pretinho. É que não dá pra ver, mas olha a diferença. Dá pra ver a diferença do preto e desse? Tá um cinza grafite, assim. Tá? Mas com o espessante, ele fica exatamente da cor. Tá bom? Eu vou pôr aqui... Bem de leve essa fita crepe. Que eu não gosto de pôr fita crepe em cima de guardanapo. Eu vou pôr bem de leve, só pra... Talvez não passar a massa. Tá bom? Obrigada, Cris. Eu nem vi. Betume? Ah, eu não sei. Misturar betume na massa? Ou fazer com betume? Betume? Não sei. Eu não gosto muito de usar o betume... Betume mesmo. Eu gosto de usar o já envelhecedor. Mas eu não entendi muito bem a sua pergunta, mas depois eu leio as perguntas. Ó, tá? Então, eu posicionei o estêncil aqui. No meio dos dois guardanapos. Tá bom? Eu até vou pôr um pouquinho mais pra cá, porque eu queria que a coroa ficasse bem no meio deles. Sabe? Ai, mas aí não vai dar. Vai ficar só meia coroa mesmo. Fica retinho, né, gente? Já pensou ficar torto? Tenho um troço. Não gosto de nada torto. Eu acho que eu tenho toque. Bom. Bem de leve aqui. Tá? Agora eu vou passar a massa que eu fiz aqui, que eu misturei a massa na tinta preta. Tá? Eu venho com a espátula e vou preenchendo aqui. Tá? Você fala, ui, deu até dó agora, né? Tem que preencher a massa, preencher o estêncil. Ó, preencheu. Cartãozinho. Eu não aperto muito, porque eu não quero... Eu quero que ele fique um pouquinho alto. Então, eu deixo ele translúcido, tá? Vocês vão ver que o estêncil fica translúcido, ó. Mas fica perfeitinho. Se ficar buraquinho, gente, com o próprio cartão você preenche, tá? Cuidado pra tirar... Cuidado pra tirar... Dá uma limpadinha aqui. Por conta do tijolinho, ele ficou um pouquinho de excesso. Mas nada que não dê pra você tirar com o palitinho, ó. Tá vendo? Às vezes fica um pouquinho aqui que eu vou tirar com o palitinho, tá? É sempre bom ter tudo na mão, né, gente? Depois eu vou pintar esses tijolinhos de qualquer forma, tá? Eu vou ainda pintar esse estêncil de preto, que eu quero ele bem pretinho. Ó. Tá bom? Legal, né? Ficou bem legal. Depois eu vou dar uma arrumadinha aqui. Passou um pouquinho do estêncil aqui. Porque como tava com o tijolinho, eu pus em cima do tijolinho, o estêncil ficou mais alto, sabe? Mas depois a gente conserta. Pronto. Prontito. Agora vamos pintar os estêncils, tá? Vou dar uma secada. Ó, sobrou um monte de massa aqui. Isso que dá dó. Se eu tivesse... Quem tem aqueles potinhos bem pequenininhos, dá pra guardar, se quiser. Tá? Obrigada. Obrigada, Elana. Cismada com isso aqui. Acho que é por causa do tijolo. Aí, gente, é fogo, né? Eu vou secar e depois eu arrumo. Ai, Fátima, é... Dá um saco essa mete, né? Tá? E aí, gente, eu vou secar e depois 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 Obrigada pelos corações, meninas! Oi, Rosa! Pronto, tá bem sequinho, tá? Agora eu vou pintar o estêncil do tijolinho. Eu vou dar só... Ó, gente, se vocês quiserem... Deixa eu dar outro toque aqui. Quando você levanta... Quando você levanta o estêncil, às vezes, ficam umas pontinhas, tá? Oi, Jussara Andrade, boa tarde! Tá? Então, ficam umas pontinhas. Então, você passa a mão, ele fica meio áspero, tá? Essa lixa aqui, que é a lixa dupla flexível, muito legal, que eu preciso... Ó, essa aqui tá na lista, hein, Suzy? Lixa dupla flexível, eu preciso de qualquer forma. Você passa ela aqui, em movimento circular, que ela vai tirar todo esse áspero do estêncil. Tá? Aí vocês vão ver como vai ficar legal. Aí você passa um pincelzinho pra tirar o pozinho, fica super lisinho. Tá? Aqui eu vou dar uma lixadinha, porque o meu John Lennon... Ah, não é o John Lennon. Eu não sei qual que é o último aqui. Quem entende de Beatles? Quem é o último da fila? Vou dar uma lixadinha aqui, bem de levinho. Porque ficou um pouquinho áspero aqui. Vou tirar esse excesso. Agora sim, Cuca! Oi, Lisandra, tudo bom? Boa tarde. Olha aqui. Tá vendo, Lisandra, isso? Que lindo que ficou. Olha como eu tô ostentando hoje. Bom, vamos lá. Então, agora eu vou pintar. Vou pegar aqui o meu pituar. Eu vou pintar com nozes, tá? Com essa cor que chama nozes. Oi, Alvalente. Tudo bem? Obrigada, Cristiane. Gente, o tempo tava tão seco que secou a cola aqui. A tinta na parte de cima da tinta. Esse é o nozes? Esse não é o nozes. É o nozes. Tá? Deixa eu pôr isso aqui na água. Chique, Jussara! Obrigada, Lisandra. Vamos lá. Ó. Peguei aqui no meu pituar. Esse pituar, gente, é da Condor número 4. Tá? Quem quiser saber. É, esse aqui é o nozes, tá? Eu gosto muito do nozes. Uma cor que eu uso muito. É, tem outros... É, das outras marcas tem outros nomes aí, mas eu sei que tem também. Eu gosto muito do nozes. Ó, eu vou encaixar o estêncil... Certinho nos tijolinhos, tá? E vou pintar. Tirei todo esse... Tirei bem o excesso da tinta, tá? Obrigada, Alda Freitas, de Portugal. Que bacana! Obrigada. Muito obrigada, viu? Tá? Tá? Eu encaixei aqui o estêncil. Porque eu quero que fique bem clarinho mesmo, tá? Eu não quero nada escuro, não. E ao mesmo tempo, eu tô dando uma tonalizada em cima do guardanapo também, ó. Tá vendo? Ó. Uau, adorei! Vamos lá. Vamos colocar... Eu vou fazer mais um pouquinho pra mostrar pra vocês aqui. Eu tô passando o nozes. É o nozes da Camurcil. Tá? Obrigada, Érica! Tá gostando? Tá, ó. Eu encaixei o tijolinho certinho aqui. Ai, cai. Caramba, cuca. Tem mais um pedaço pra cá. Não se empolga. Presta atenção. É que... Tá bem encaixadinho aqui. Aqui... Muito bem. Eu deixei uns buraquinhos no tijolo pra parecer tijolo mesmo. Na hora que eu passei a... Fazer um pouquinho mais escuro aqui. Oi, Miguel. Tudo bem? Você gosta de mandar coração? Tudo bem, lindo? Você tem sete anos. Que moço, hein? Pode mandar coração que a tia Cuca gosta, viu? É muito lindo. É muito lindo. Agora eu vou encaixar aqui. Gente, olha como tá ficando lindo. Ó. Tá vendo? Tô fazendo bem manchadinho, ó. Que bonitinho. Criança é tudo de bom, né? Encaixar aqui de novo. O extenso. Ai, eu gosto mais de trabalhar em pé, sabia? Só que chega no final do dia... Gente, eu tô destruída. Gente, tira bem. Se você quer o seu extenso bem trabalhado, tira bem o excesso, tá? Faz toda a diferença. Você tira bem o excesso da tinta pra pintar seu extenso. Eu não tô deixando ele chapado de tinta, tá? Eu tô fazendo bem irregular mesmo. Que eu quero clarinho. Bonita essa cor. Eu adoro. Peraí. Deixa eu ver o que que a Sibeli... O que que você tá fazendo? Sibeli! Eu tô fazendo uma caixa de documentos. Tá? Masculina. Quer dizer, na verdade, não é bem... Pode ser pra mulher ou pra homem. Mas eu tô fazendo mais pro dia dos pais. Tá? Com tema de Londres. Usei guardanapo. Tô usando o extenso em relevo. E agora eu tô pintando o extenso, tá? Pronto. Tá vendo, pessoal, como ficou? Ficou, né? Porque ficou tudo muito branco, azul, vermelho. Eu coloquei um marronzinho. Tá bom? Pra dar uma... E eu queria o fundo mesmo branquinho. Vocês vão entender por que que eu queria o fundo branquinho. Eu vou pegar agora... Cadê meu gel envelhecedor? Não, isso aqui é betume. Cadê meu gel envelhecedor? Sumiu? Ó, eu vou pegar um pouquinho do gel envelhecedor na cor tabaco, tá? Obrigada, Deia. Tá ficando, Deia. Tá ficando, ainda falta. É assim, a gente pensa... Eu não faço a peça antes. Eu não fiz essa peça antes. Então, você pensa em tudo que vai fazer, né? Aí, depois, você vê que são muitos detalhes e que tá ficando já comprido isso aqui. O que você quer fazer, quer fazer direito, né? Esse negócio de fazer pela metade não dá. Deixa eu pegar aqui uma bandejinha pra mim tirar a cor aqui. Ó, vou pegar um pouquinho do gel envelhecedor, mas eu quero um pituar mais fininho. Vou ver aqui se eu acho um menorzinho. Ah, vai esse aqui mesmo. Ele é mais maciozinho. Vou tirar bem o excesso dele, tá? Porque eu quero sujar. Eu quero só dar uma sujadinha mesmo. Nas beiradas, tá? Oi, Gisele. Papel que você... Que papel que eu tô usando? É guardanapo. É guardanapo. Eu perdi a outra pergunta. Eu perdi a outra pergunta. Se eu puder fazer de novo... Menina, se vocês puderem responder, eu agradeço também, que não dá pra ver tudo. Fica uma sombra? Ai, tá uma sombra mesmo. Deixa eu ver. O que que tá em cima? Tá uma sombra? Gente, o dia que não tá muito sol, o que que acontece? Fica uma sombra mesmo. Deixa eu tirar um pouco de coisa daqui, ver se melhora. Ainda tá uma sombra, né? Mas não vai ter jeito, não. Olha, eu tô fazendo... Tô dando uma sujadinha nas bordas, tá? Só pra não ficar aquela coisa assim, sem... Muito brancão e tal. Então, eu tô fazendo toda essa borda aqui. Um pouquinho de gel envelhecedor no pituar. Tá? Bem pouquinho. Tira o excesso. Tá? É gel envelhecedor tabaco. Tá? 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 E dá um acabamento, né, gente? Não fica aquela coisa meio branca, assim, papel colado. Vou fazer toda essa borda, inclusive em cima dos tijolinhos, uma beiradinha, tá? Pra dar um acabamento uniforme. Por quanto eu vendo essa caixa? Agora eu lembrei da pergunta, realmente. Agora eu lembrei porque você fez de novo. Olha, o preço dela lá na Suzy, eu até deixei aqui pra vocês verem. É R$14,30 essa caixa. O preço dela é R$14,30. Pelo trabalho aqui, vou vender no mínimo por R$65,00, R$70,00. Depende do lugar que você está, depende do seu público. A gente sempre fala isso. Não dá pra dar um preço, certo? Precisa ver o que você gastou. No mínimo, tá? Eu vou fazer, vou fazer, Fátima. No mínimo, você pega todo o seu custo e multiplica por três. Se você achar que ficou demais, você tira um pouco. Se você achou que a caixa vale a pena cobrar um pouco mais, você cobra um pouco mais. Precisa aí ter um bom senso, sabe? Tá? Ó, agora eu vou fazer um pouco, gente. É bom porque as meninas leem nossos pensamentos aqui nessa beiradinha, tá? Pra dar uma... Tchau. 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 Tá? É, a gente tem que dar o nosso valor aí, né, gente? A gente tem que dar valor às coisas que a gente faz também. Nosso trabalho é manual, nosso trabalho a gente põe amor, põe carimbo, põe nosso carinho, põe a nossa energia, né? Que a gente sempre que tá fazendo alguma coisa, a gente põe uma energia boa aí nos trabalhos. Eu sei que tem gente que... Mas muita gente dá valor sim, viu? Mudou muito essa coisa de que artesanato não dá um valor. Pelo menos as minhas clientes, assim, concordam com meus preços. Também eu não abuso, né? Lógico. Mas eu acho que tem peças que você paga barato e que dá pra você cobrar mais caro. E tem peças que você paga muito caro que você fala, putz, essa peça não dá pra cobrar. Mas você faz um trabalho mega fácil, entendeu? Você compra, às vezes, uma peça que é caro, mas você só pinta ou faz um estêncil ou, sei lá, faz uma coisa simples que fica super bonito, mas você não dispôs de muito tempo de trabalho. Então, você tem que usar aí o bom senso e um pelo outro, né? Tem que ir um pelo outro aí. Esse peco tá me enforcando. Tá bom? Bom, agora, gente, antes de terminar aqui e envermizar... Ah, eu preciso pintar os beetles, né? Bom, até já secou aqui a massa. Não vou nem lavar agora, tá? Eu vou só por aqui e vou pintar. Agora eu vou pegar minha tinta preta, porque eu quero ele bem pretinho, tá, gente? Obrigada, Cate! Eita, porque essa tinta é azul. Cadê a preta? Tá aqui. Ficou diferente, né? Você sabe que nem eu sabia como ia ficar. Eu só tinha ela na minha cabeça. Mas a gente acaba sabendo, né? Que vai ficar bom. A gente já pinta tantos anos, tantos anos, que quando você tem um projeto na cabeça, às vezes você sabe exatamente o que você vai fazer e como vai ficar. Às vezes você só imagina. Mas como você já tem tantos anos aí de praia, você sabe o que vai ficar bom e o que não dá, né? Por isso, meninas que são alunas e não são professoras, eu vou dar uma dica, tá? Que a gente sempre conversa, eu e a Suzy. É lógico, gente. A gente vai fazer o que a aluna quer, o gosto da aluna. Mas tem aluna que fala assim, o que você acha disso? Eu falo, olha, isso não vai ficar bom. Ah, mas eu quero assim. Tudo bem. Pode fazer assim. Mas desse jeito não vai ficar bom por causa disso, 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 disso. Ah, não, mas eu quero assim. Ok. Só que aí não fica bom. E aí o que a aluna fala? Ai, mas eu não gostei, o seu ficou mais bonito. Ou, ai, eu não gostei do resultado. Então, gente, a gente tá aqui pra isso, entendeu? A gente tá aqui pra auxiliar, pra ensinar, pra falar o que fica bom e o que não fica bom. A gente já sabe como vai ficar a peça. Mesmo que venha uma ideia nova, mesmo que venha uma ideia nova, a gente sabe se vai ficar bom ou não. Tá? Então, confia na palavra da professora. Que a professora sabe como vai ficar. A gente não sabe tudo na vida, não. Não é isso. Mas a gente tem muita noção. Porque a gente trabalha com vários materiais. Né? Então, é uma coisa que a gente já tem uma ideia na cabeça. É difícil agradar todo mundo, é verdade. Tudo bem, Viviane? Ai, que bom! Que bom que você tá gostando. São coisas simples, assim, que não é difícil de fazer, que vocês têm aí. Ó, tirei o excesso e agora eu vou pintar, tá, gente? Eu vou deixar bem pretinho aqui os meninos. Então, eu vou fazer batidinha. Porque eu quero bem pretinho. Tirem o excesso. Eu encaixei o extenso aqui de novo. Eu já tinha feito eles com massa pigmentada. Eu joguei tinta na massa. Só que ele ficou um cinza chumbo. E eu quero preto. Tá bom? Por isso que eu sempre consulto minha professora. Isso mesmo, Kiat, isso mesmo. É a verdade. Sempre consulte a sua professora. Que a gente tá aqui pra isso. Pra falar pra vocês o que vai ficar bom e o que não vai. Mas vocês vão ver. Quanto mais vocês pintam, mais ideias vêm na cabeça. Mais vocês têm novas ideias, né? E sabem o que vai ficar bom e o que não vai ficar bom. Isso é todo dia, né? Que a gente que pinta todo dia, é isso aí. É, então. É isso que eu tô falando, Jussara. É isso mesmo. Eu tô sujando minha mão. Que tem lugar que a massa não tá seca ainda. O último beetle. Vamos lá para o último beetle. Pronto. Agora eles estão bem pretinhos. Ou seja, é uma sombra deles, né? Tá? É isso aí. Isso mesmo, Elaine. Não é legal? E eu adoro, menina. Eu tô aprendendo tanto nas lives também. Cada uma tem uma dica diferente. Cada uma tem um jeito diferente de pintar. Tá? Tá? É isso aí, Sinara. Vai comprando aos poucos. De repente, não precisa comprar tudo, mas compra umas coisas que são mais coringa, né? Que nem carimbo. Compra uns carimbos que você pode usar em vários tipos de peça. Comprar estêncil. Comprar uns coringas, assim, uns arabescos a princípio, né? Aí depois vocês vão... Bom, gente. Por enquanto tá assim. Tá bom? Ó. Agora eu vou pintar dentro. Antes de terminar fora, eu vou pintar dentro. Tá? Então, eu virei aqui minha placa e vou fazer só uma graça com o extenso aqui de Londres, tá? Ó. Com esse extenso de Londres da Opa também. Ó. Tá vendo? Ele tem o ônibus, tem o Big Bang. Tá bom? Então, aqui eu vou fazer só uma graça pra não ficar vazio aqui. Então, eu vou fazer umas sombrinhas aqui só, tá? Pegar a tinta branca. É, ficou bem Londres, né? Mais Londres que isso, só dois dias. Acabei de pôr o meu papel limpinho, eu sujo tudo. Aqui eu não vou fazer com massa, não. Vou fazer só mesmo. Aqui a sombrinha. Aqui a sombrinha. E aí, gente, que falta que faz a Cris quando ela não tá. Nossa, ela é uma super assistente da gente. Obrigada, Cris. A Cris e a Jussara aí, dão maior força. E as outras também, né, gente? Porque cada uma que compartilha, eu super agradeço, porque dá chance de um monte de gente assistir. Isso é muito legal. Todas juntas pelo artesanato, né, Ju? Como você diz. Obrigada, Edna. Ó, eu tô passando assim, porque é um filetinho, tá? É uma... Vou te mostrar. É um risquinho bem fininho. Então, por isso que eu tô fazendo ele riscadinho assim, tá? Ó. Tá bom? Bem manchadinho. Não tô fazendo ele pintado, deixar ele chapadão. Tô fazendo só uma sombrinha mesmo. E não vou fazer muita coisa, não, tá, gente? Não quero também muito over. Vou botar a crepe aqui. Exato. Ó, que legal, Zayda. É isso aí. Mas é isso que a gente quer. É que as pessoas que não podem pagar uma aula, ou, às vezes, não têm acesso, ou, às vezes, moram numa cidade de interior que não tem muita disponibilidade, né? Então, olha que legal você poder fazer essas aulas em casa, não é? Gente, não tem nada que substitua uma aula presencial. Se você já sabe alguma coisinha, é fácil. Porque a gente também, eu, por exemplo, não faço a caixa desde o começo pra live não se estender muito. Então, eu geralmente já trago a peça pintada pra dar os acabamentos. Mas eu sempre dou as dicas de como pintar e tal. Quando a peça é bem pequenininha, até dá pra gente fazer tudo. Oi, Márcia, tudo bom? Márcia é minha aluna. E... Agora... Uma aula presencial... Dá pra pintar, né? Vendo uma live. Dá pra ter novas ideias. A gente não aguenta mais o que a gente faz. Ai, gente, eu preciso mudar. Eu preciso dar aula e não tenho mais o que fazer. Se assistir uma live diferente, você já tem uma outra ideia pra dar pra sua aluna ou pra você pintar. Não é legal? Ai, gente, eu adoro. E eu acho que as meninas que fazem live são 10. Porque tá todo mundo se dispondo aí, né? Tô fazendo só uma graça aqui dentro, tá, gente? Pra não ficar sem nada. Como já tem um monte de coisa do outro lado... Eu só tô fazendo umas coisinhas aqui. E aí, gente, animadas pra Mega? Me contem. Tá chegando, hein? Finalmente. Gente, esse ano demorou, né? Ai, por conta da Copa, esse ano demorou pra chegar a Mega. Mas tá chegando. Obrigada, Daniela. Esse papel é guardanapo, tá, Dani? É um guardanapo. Pra você já ficar sabendo que não é um papel. Mas tem muito papel de Londres, viu, gente? Dá pra comprar aquele papel grande e colocar na caixa inteira. Dá pra fazer N formas aí. Dá pra fazer com papel. Dá pra fazer inteira com estêncil também. Eu gosto muito dessa coroinha aqui. Então, dá pra você fazer de N formas aqui, ó. Fazer uma estampariazinha. O estêncil, né? Estamos no finalmente, tá, gente? Estão vendo que eu tô fazendo uma estamparia aqui, ó. Com a coroa. Pronto. Chega. Chega que eu sou muito empetequeira. Mas eu já vou empetecando. Ó, tá? Eu coloquei as coroazinhas. Coloquei o ônibus embaixo. Bem sombrinha, tá, gente? Bem sombrinha. Tá? Só pra na hora que você abrir a caixa, você ter aí uma surpresinha. Tá? Pra terminar aqui e finalizar, é... Essa caixa é da SCR Artesanato, minha parceira. É em Cotia. Eu vou depois deixar o... Ela deixou aí na live, em algum lugar ela deixou o endereço. Mas depois, na descrição da live, eu vou colocar o endereço. E... Vou deixar o endereço e o telefone, tá? Aí, qualquer dúvida, vocês liguem lá e perguntem. Tá? Gente, agora eu vou fazer o quê? Eu vou envernizar... Eu vou envernizar a tampa pra poder... Só pra poder terminar aqui. Tá bom a tampa? Antes de envernizar a tampa, o que que aconteceu? Lembra que ficou aqui riscadinho do guardanapo? Lembra que eu falei? Então, agora eu vou vir com um pincelzinho chato. Ó. Tá bom? Obrigada, Maria Luísa. De nada, Edna. Ó. Tá? Eu vou pegar um pincelzinho chato. Eu passo na tinta. Tiro o excesso. Tá? E aí eu venho aqui de ladinho, ó. Bem de ladinho, bem com cuidado. E passo de novo. Só onde estragou, tá? Não deixa excesso de tinta, não. De lado, tá, gente? Não vão passar assim, com o pincel assim, sempre de ladinho. Pra não estragar, pra não borrar em cima, tá? Que não quero. Que borre em cima. Quero que pinte só onde estragou. Não estragou não, né? Onde deu uma sujadinha. Que foi só aqui desse lado mesmo. Ai, gente. Eu não consigo deixar a meia boca, tá? Pra mim tem que tá perfeito. Perfeito pros meus olhos, né? De repente... É... Pros meus olhos não está. Então, quando eu falo assim, agora sim, aí tudo bem. Tá? Tá? Como eu vou envernizar a tampa, tem que tá bem pintadinha, né? Às vezes você passa lixo pra tirar o guardanapo, fica borrado. Borrado não, tira um pouquinho da tinta. Pronto. Dá uma secada. Vai, obrigada, Cris. Ó, cara. Agora... Eu vou envernizar a tampa, tá? Pra poder pôr os acabamentos. Tá bom? Gente, vocês não têm noção como é que está esta mesa. Tem, né? Vocês têm noção. Isso. Isso mesmo. Esse endereço é onde tem essa caixa. Que é SCR Artesanato. Eu tô usando o verniz fosco, tá, gente? Tô usando o verniz fosco. Eu vou primeiro passar... Deixa eu passar primeiro em cima. Porque às vezes, como a tinta azul marinho, pode soltar um pouquinho de tinta no rolinho. Então, eu vou passar primeiro em cima, tá? Aí depois eu vou mostrar como é que eu faço de novo no guardanapo. Gente, o guardanapo não pode ficar ali passando verniz mil vezes, tá? É dar uma passada. Passou, passou. Assustou. Não pode ficar lá, pra lá e pra cá com o verniz. Porque senão ele molha e rasga. Tem gente que gosta de passar cola gel. Tem gente que gosta de fazer com o verniz spray. Fiquem à vontade. Verniz brilhante. Como preferirem. Tá bom? Pronto. Vê se todos os cantinhos estão bem passados. Olha na luz. É, né, Tânia? Artesão sabe. Gente, já voou coisa, já voou lixo, já voou o guardanapo. Tá tudo aí pelo chão. Ai, meu Deus. Dê, né. Vê se todos os cantinhos estão bem passados. Vê se todos os cantinhos. Vamos lá. Bom, secou. Voa tudo, né? É verdade. A mesa da Taninha deve ser um canteiro de flores. Gente, eu vou passar de novo a espátula no guardanapo, tá bom? Lembra que eu falei pra vocês? Vocês vão ver a diferença que é depois que vocês passam a espátula. Porque aí o verniz dá uma arrepiada de novo. Tá? E como eu sou meio chata, eu gosto que ele fique bem lisinho mesmo. Lógico que não vai passar em cima daqui onde tá a massa, tá, gente? Gente, tenta passar em volta. Tá dando pra vocês verem? Não é gostoso? Eu acho gostoso porque às vezes, geralmente, fica melhor que a gente pensou, não fica? Ela tá falando que é bom quando a gente termina uma peça e vê que ficou como a gente gostaria que ficasse. Ai, é tão bom, né? E geralmente fica melhor, não fica? Do que você pensou que ia ficar? Você fala, nossa, ficou melhor do que eu imaginava. Essa aqui ficou melhor do que eu imaginava, gente. Eu gostei muito desse resultado aqui. Ah, que bom, Rosalva. Eu usei o verniz... Obrigada, Rosalva. Eu usei o verniz fosco da... Ok, Lex. Tá? Não tem nenhuma pontinha. Tudo coladinho. Pronto. Tá? Agora, gente... Ah, deixa eu passar aqui nas laterais que eu não passei. Já que eu tô fazendo a tampa, né? Deixa eu passar nas laterais também. Tá? Tô pedindo. Agora, gente, já está nos finalmentes, né, pessoal? Me vê na mega. Isso aí. Pera aí que eu não terminei, tá? Tem a cereja do bolo aí. Eu já tô terminando. Não vão embora, não. Lógico que vocês precisarem, depois vocês veem como ficou a peça finalizada, lógico. Ó. Pronto. Agora, gente, por que que eu quis fazer esse tijolinho aqui mais clarinho? Porque eu tenho aqui, ó, um recorte. Também é da SCR Artesanato. É um recorte da... Do telefone de Londres, tá? Da cabine telefônica. Tá bom, Sandra? Tá bom? Isso. Não vai embora. Então, eu vou colocar esse telefone aqui. Vou colar aqui nos tijolos, tá? Eu tenho umas cartelas aí de coisas de Londres, bandeirinha, não sei o que, mas tudo tem glitter. Então, tem uns glitter, tem umas coisas de brilho, assim. Eu falei, gente, eu não vou pôr coisa de brilho, porque o intuito aqui é de ser uma caixa masculina. De ser uma caixa pros pais, né? Então, eu não vou colocar. Então, eu vou colar esse... Essa torre aqui de Londres. Essa cabine telefônica de Londres. Não, aqui é um dos detalhezinhos, né? Que fazem a diferença. Como ele tem aqui uma... Eu gosto de colar com essa cola amarela, tá, gente? Mas pode ser com a branca, com as cores, pode ser com a amarela. Eu colo com a branca, colo com a amarela. Como aqui eu tenho um espaço pra colar ela, tem um espaço pra passar cola, tá? Eu pintei ela de vermelhinho, tá? E eu já envernizei. Tá bom, gente? Ai, não é lindo? Olha que graça, gente, ó. Esse aplique também é da SCR Artesanato. Tá? Obrigada, Sandra. Que bom que você tá gostando. Volte sempre, por favor, toda terça às três e meia. Ó, eu vou colocar aqui... Vai ficar meio em cima da cabeça da pessoa, é isso? Não, vou pôr mais pra cá. Quero colocar aqui. É, acho que eu vou colocar em cima da cabeça, não faz mal. Na verdade, dá pra entender, né? Ó, vou colocar aqui. Vocês podem usar cola instantânea, vocês podem usar cola que vocês quiserem, tá? Tá bom, Sandra? Tá? Vou colocar aqui só pra vocês verem. E, como a gente não adora uma flor, né, gente? A gente adora pôr uma flor, a gente adora colocar lacinho, a gente adora colocar rendinha, e é pra uma caixa pra homem, certo? Então, o que que eu fiz, ó? Sabe aquele papel da arte fácil que é de letra? Eu cortei uma letrinha bem... vai ficar uma coisa bem sutil, tá? Eu cortei uma letrinha do papel de scrap e colei fita banana, tá? Colei fita banana aqui atrás pra ele ficar um relevinho. E aí, eu coloquei na letra do... aqui tá a letra do nome do meu marido, ó. Mas vocês podem pôr a letra da pessoa que vocês vão dar, do pai, se vocês vão dar pro seu pai, se vocês vão dar pro seu marido, se vocês... não sei. Aí, vocês colocam a letra que vocês quiserem. Aqui nas beiradinhas, eu coloquei... sabe a meia pérola? É meia pérola, só que é prateadinho. Então, não é pérola, né? Parece um preguinho, na verdade. Fica como se tivesse... Oi, Margarete, só hora de chegar? Fala sério? Depois você vê tudo. Obrigada, Bete. Tá? Eu coloquei assim pra dar uma impressão de taxinha, tá? Então, eu vou colocar aqui, em algum lugar... Não sei aonde ainda, peraí, vou ver onde fica melhor. É um detalhezinho, né? Pra não ficar, assim, sem nada. E não ficar over e não ficar também sem graça, tá? Mas, ó, a gente pode pôr aqui, do lado da cabine, pode pôr de ladinho. Como que vocês acham que fica melhor? Ó, a gente pode colocar assim, ó que legal que fica. Tá vendo? Né? Tipo, fica personalizado. Aí, você personaliza pra pessoa que você vai dar. Põe o nome, tá vendo? A letrinha do nome da pessoa. Ai, caramba. É que não tá... Fica bom aqui? É um mimo, exatamente. Eu acho que fica legal, assim. Ó, o que que vocês acham? Fica legal? Assim, de ladinho? Coloca na cabine? Ai, mas na cabine? Sério? Assim? Ah, mas aí vai tampar, porque aqui tá escrito London. E aqui tá escrito telefone. É, eu acho melhor assim, né? Fica mais bonitinho. Ou pode colocar mais pra cima aqui também, ó. O que que vocês acham aqui? Obrigada, Miriam. Fica lindo, né? Acho que eu vou colocar assim mesmo, ó. Não muito lá em cima e nem muito lá embaixo. Pronto. Assim tá bonitinho, tá? Bom, então... Agora... Vou mostrar pra vocês aqui, que pra quem não viu... Ó... Eu vou envernizar aqui, claro. Né? Mas a parte de baixo ficou assim, tá? Com aquele rolinho. O rolinho que eu mostrei pra vocês, que é o rolinho... Com efeito jeans, ó. Tá vendo? Esse rolinho aqui. Tá? Ó, pus de ladinho, ó. Ué, tá? E ó... Ficou bacana, né? Aqui os Beatles ficam em relevo. Tá? Os tijolinhos estão em relevo. Em cima da cabine de baixo. De baixo? Aqui? Mas não fica muito misturado com tudo? Fica meio solto, sabe? Assim? Não sei. Eu gosto quando tem recorte, pôr tudo juntinho, assim. Bom, depois eu vejo. Depois eu vou resolver. Tá bom, gente? Então, é isso. A caixa de hoje. Aí você abre ela aqui. E tem... Essas sombrinhas aqui. De alguns pontos turísticos de Londres aí, né? Tem o Big Ben, tem o ônibus. E eu pus algumas coroinhas. Tá? Então, é isso, gente. A caixa de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado algumas dicas. A gente sempre aprende alguma coisa, né? Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Pra vocês me verem. Tá bom? O que eu ia falar? Eu tinha algumas coisas pra falar. Bom, sobre a Mega, a gente já falou algumas coisinhas. Agradecer novamente aí minhas parcerias. Gente, como é que faz chamada de vídeo? Vocês sabem como faz chamada de vídeo? Me falem. Esse azul é o Del Rey da Camurcil. Tá? Obrigada, Márcia. Obrigada, Cristiane. Alguém quer que eu chame pro vídeo? Alguém quer conversar? Como é que faz pra chamar? Eu não sei. Vai, né? Tá bom. Vou colocar onde tava. É, eu ainda vou envernizar. Obrigada. Sônia, obrigada. Que bom que vocês aprendem. Obrigada, Cris. Obrigada, Maria Luísa. Djalma, beijo. Meninas, meu beijos. Ah, eu não sei fazer chamada de vídeo. Alguém sabe? Tem um monte de ícones aqui embaixo, mas eu não sei qual que é que faz chamada de vídeo. Eu vou perguntar, me informar direitinho. Aí na próxima live, então, eu chamo alguém pra conversar. Tá bom? Obrigada, Jussara. Então, eu quero agradecer novamente minhas parcerias aqui, a SCR Artesanato. que é de peças e apliques. Lá tem uma... Vou sim, vou pra Mega. Vou na terça e vou no domingo. Uma infinidade de apliques. Eu até tenho uma live na minha página, mostrando toda a loja, que eu fiz uma live lá. Precisamos fazer outra, né, Suzy? E tem uma infinidade de apliques lá, gente, e de caixas. Ela que fabrica, ela é fabricante. Tá? Vou receber também o material da parceria com a Arte em Recortes, da Marcia Leite. Obrigada, Marcia. Vou adorar também trabalhar com os extensos. Ela vai me mandar os extensos, né, dela, que são maravilhosos também. Obrigada pela confiança aí. A Tulipe, que me mandou também guardanapos. A Tulipe, que eu vou aí começar a usar os guardanapos da Tulipe também. A Tânia Jardim, que vai me mandar as flores, que eu ainda não recebi as flores da Taninha, que são lindas. Quando chegar, eu vou mostrar em detalhes pra vocês que são muito lindas as flores da Taninha. Tá bom? Ah, que pena, Maria Luísa. Poxa vida. Ah, mas você vai me ver aqui toda terça. Que bom, tá? E sobre as parcerias, gente, eu queria falar o seguinte. É lógico que as parcerias super ajudam a gente, claro. Mas o que é legal também é que a gente, nós, artesãs, também queremos que dê certo, né, essa parceria no modo de estar ajudando também os fabricantes, né? Porque essa é a intenção, claro. É uma troca. Então, eu quero muito que minhas parceiras vendam, que eu possa estar ajudando minhas parceiras a vender, a mostrar o trabalho de vocês, porque eu sei que vocês trabalham pra caramba. Tá? Obrigada, Cate. Obrigada, também adoro. Obrigada, Cate. Obrigado.